E aí galera, tudo bem? Hoje eu venho falar aqui um pouco sobre esse produto que me enviaram. Essa aqui é a parafusadeira elétrica da marca Otto. Eu não tenho certeza se é Otto ou Holtel, mas enfim, o nome desse produto é esse aqui, esse que tá aqui atrás, Holtel Electric Precision Screwdriver Set. Enfim, eles me enviaram pra estar fazendo review pra vocês, então tudo que eu falar aqui vai ser só a minha opinião. Paguei o vídeo aqui no meio pra avisar vocês que estão afim de economizar, que você tem a opção de utilizar o site da Cuponomia. Pra quem não sabe, o site da Cuponomia é um site de cupons e cashbacks, que oferece cupons e cashbacks em mais de 2 mil lojas. Basta você vir aqui no site deles e checar aqui quais são os sites que estão disponíveis. Tem uma variedade de sites aqui, basta você dar uma olhada. E lembrando que se você utilizar o link que tá ainda deixando o vídeo e fazer o cadastro por ele, você já vai começar com o seu saldo na sua conta de 5 reais. Então não perca seu tempo, utilize o Cuponomia. Pra começar a falar sobre esse produto, ele veio nessa caixa aqui. Na frente tem essa foto aqui da case aberta, né, mostrando aqui a parafusadeira com alguns bits. Abrindo a caixa você vai encontrar um cabo USB-C, bem curtinho, pra tá fazendo o carregamento da parafusadeira elétrica. Dentro também você vai encontrar um manual de instruções, ele vai tá em inglês e chinês, bem básico mesmo. E por fim a cereja do bolo, né, a case que comporta todos os bits e a parafusadeira. Pode ver que ela tem essa pintura metalizada que eu particularmente achei bem bonito. É um, não tenho certeza se é um preto, meio roxo, não sei. É um preto desrocheado, sei lá. Enfim, aqui no cantinho você vai encontrar o nome da marca, né, aqui no cantinho da case, bem bonito também. O conjunto geral aqui me agradou bastante, né, eu achei bem compacto, bem fininho e tal, bem pequeno, bem bonito. E abrindo a case você vai ver que tem vários bits disponíveis, né. Ao todo são 25 tipos de bits, de variados tamanhos aí, né, pra você tá fazendo, pra você tá fazendo uso aí, né, substituindo aí outros tipos de chaves. Pra manter realmente tudo em uma única chave, né. Agora falando um pouco sobre o conjunto geral do produto, a case junto dos bits e da parafusadeira se torna uma peça única, bem compacta, né, como eu falei. Ela é leve, é bom pra quem precisa realizar trabalhos fora de casa, precisa de várias chaves, mas não tá afim de levar numa bolsa enorme, né, pra transportar várias chaves. E levando a parafusadeira dentro da case você já consegue economizar bastante espaço, né, dá até mesmo pra colocar no bolso e não carregar muito peso. E falando dos bits que acompanham a parafusadeira, como eu mencionei anteriormente, ela vem com 25 tipos de bits. É, todos eles são magnéticos, você realmente, é, após colocar eles dentro da parafusadeira, percebe que não vão cair. O ímã que segura os bits é bem forte, eles são todos muito bem construídos, tudo de metal e de aço, é, no caso é aço, né, enfim. Até mesmo dentro da case você não vai conseguir fazer com que eles caiam, porque como eles são magnetizados, né, eles são bem seguros lá dentro. Como você pode tá vendo no take aí, eu tô realmente chacoalhando a case pra fazer com que o bit caia e ele não caia de jeito nenhum. Inclusive isso deixa o conjunto geral bem seguro, né, porque evita de você tá perdendo bits e bacana, né, é bom que tenha essa, é bom que ela tenha essa característica, porque daí você economiza. Caso você tenha que trocar, né, porque você não, como você não perdeu, você não tem a necessidade de trocar. Falando da parafusadeira em si, como ela é elétrica, né, ela é a bateria, consequentemente. A bateria que acompanha é a bichinha de 350mAh, quando acaba a bateria é só você colocar, é só você colocar ela em qualquer lugar pra carregar, qualquer fonte de energia que seja de 5V. No meu caso eu coloco ela no meu computador mesmo, eu deixo ela carregando, então é bem de boa. Pra ser sincero, desde que eu recebi ela eu não precisei carregar nenhuma vez, só carreguei pra demonstrar aqui no vídeo. Então a bateria realmente dura bastante, dá tranquilo pra você ficar dia sem precisar carregar ela. Mas caso você precise carregar, em mais ou menos uma hora e meia você já consegue carregar ela 100%, e aí ela já vai tá de boa pra utilizar novamente. Quando ela tá prestes a desligar, ela vai acender uma luz vermelha aqui na parte de baixo, quando você estiver utilizando ela, né, vai piscar o LED vermelho. E assim que você colocar o carro pra carregar, ela vai começar a piscar o LED vermelho de novo, indicando que ela tá carregando. E assim que ela terminar de carregar, vai acender um LED branco, indicando que a bateria já vai tá em 100%. Nos testes que eu fiz aqui, eu não tive muita dificuldade pra tá desparafusando as coisas, apesar dela ser de bateria, né, a bateria ela tem uma forcinha bem bacana, bem interessante. Tem algumas coisas que são mais apertadas, mas você consegue realizar uma pequena força inicial com a parafusadeira, sem apertar o botão de desparafusar, né. E assim que você solta o parafuso com a mão mesmo, com o movimento na mão, você já consegue apertar o botão, e ele vai sair sem problema nenhum, né, o parafuso. Mas como meu uso são de coisas básicas aqui, como montar um PC, né, às vezes abrir um teclado e tal, eu não tive nenhum problema, a parafusadeira vai conseguir realizar o trabalho sem nenhuma dificuldade. E bom, a minha opinião geral sobre o produto é a seguinte, pode ser um produto barato, né, muito bem construído, que tudo muito bem acabado e eficiente, eu considero uma excelente compra pra você aí, tendo em vista o seu custo-benefício. E pra ser sincero, eu sempre quis uma parafusadeira elétrica, sempre vi aquelas da Xiaomi, mas eu sempre considerei elas muito caras, pelo que elas entregam. E essa aqui é bem de boa, tem um preço muito acessível, e como a Auto me enviou pra tá fazendo review, o New Ultio é algo agradável, né. Caso você se interesse em realizar a compra dessa parafusadeira aqui, eu vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo, o meu link de afiliado, você clicando nele. Assim que você realizar a compra, você vai ter disponível o meu cupom de desconto, e com ele você vai conseguir 10% de desconto no site da Auto, tá. Pode comprar tranquilo, não precisa ter medo, mesmo que seja um site desconhecido pra maioria de vocês aí. É um site seguro, a minha veio de lá, então pode ter certeza que é uma coisa confiável. E é basicamente isso o vídeo, é um vídeo bem rápido, prático, mas que deu pra explicar aqui todos os aspectos que eu queria falar pra vocês. Eu gostaria de agradecer a Auto por ter confiado no meu trabalho e ter me enviado esse produto aqui. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de mencionar a vocês que agora eu tô fazendo vídeos curtos nas minhas outras redes sociais, lá no meu Instagram e no meu TikTok, um conteúdo mais informativo e dinâmico aí pra você que tá afim de aprender algumas coisas e tal. É só me seguir lá, tem várias dicas de variados assuntos, recomendo que você passe lá, todos os meus links vão estar aí na descrição do vídeo. E se você gostou desse vídeo, eu peço para que você esteja deixando o seu like, comente aí o que você achou, né, e tal. Se inscreva no canal pra tá acompanhando mais vídeos como esse. E é isso galera, valeu e até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.